Pessoal, vou dar uma dica aí para melhorar a produtividade, que é o seguinte, ultimamente que trabalha em home office, usa o mesmo computador para tudo, para trabalhar, para divertir, para estudar, e às vezes você abre várias janelas de vários programas, internet ao mesmo tempo e começa a misturar, então isso te rouba a produtividade, porque você está com o seu e-mail pessoal, ou você está trabalhando de repente, então vou mostrar uma forma simples para quem usa o Windows 10 para organizar isso, que é o seguinte, então aqui ó, tem PDF, e-mail, tabela Excel, o ArcGIS aberto, um artigo científico, tanto coisa pessoal quanto de trabalho e de estudo, então você vem aqui ó, no seu, sua barra de tarefa, está vendo esse ícone aqui ó, visão de tarefa, você clica nele, aí está vendo, está todas as janelas abertas aqui, e você cria mais que uma área de trabalho, normalmente eu crio, aí você pode dar o nome né, trabalho, pode pôr assim, estudo, e vou criar uma terceira aqui, que seria entretenimento, por exemplo, o que que você tem que fazer aqui, é só você arrastar, por exemplo, você vai arrastando para onde você quer né, por exemplo, parte, é, é, particular, e vou pôr aqui, estudo, só para a gente ver, aí, quando você quiser trabalhar em cada uma delas né, então você pode acessar elas por aqui, aqui, por exemplo, estudo, é aqui ó, um artigo, em seu e-mail de, da universidade, por exemplo, aqui trabalho ó, você tem um ArcGIS, tem a tabela Excel né, uma forma rápida de você intercalar nelas, é o seguinte, você aperta ctrl, alt e setinha, tá vendo, tá a forma mais certa ó, trabalho, estudo, entretenimento, ok, então, ctrl, alt e setinha, para a direita, você vai da esquerda para a direita, e para voltar, você usa, ctrl, alt e a setinha da esquerda, outra forma, é, você usar aqui né, visão de tarefa, então, aí você precisou intercalar, você faz o seu trabalho normalmente, quando você falar, agora vou descansar um pouco, você vem, ctrl, alt e setinha, já muda de área de trabalho, então, você pode criar, quantas, quantas áreas você quiser, né, você pode pôr aqui, é, várias áreas, você não vai misturar mais seus dados, e também para deletar, se quiser deletar uma, aí vem, ela, ela empurra o dado para, para, da esquerda, entendeu, bem, isso é uma forma que eu uso para não misturar os dados, para não distrair, né, manter o foco, acho que pode ser bem útil, e te manter mais organizado, ok, beleza pessoal, até a próxima, então.